A mamífera uterina coloniza a minha vida A mamífera tem ovário, se realiza me fazendo de otário A mamífera com trompa de falópio, sua vulva foi meu óbvio A mamífera está gestante, inimiga, lactante A mamífera quer pensão, alimentícia, sem perdão A mamífera me processou, a justiça me abandonou A mamífera levou meus bens, sua cobiça, eu sou refém A mamífera foi pesadelo, eu acordei, que desespero A mamífera uterina, usou sua barriga A cobiça da mamífera, ela é meu parasita A mamífera uterina, usou sua barriga A cobiça da mamífera, ela é meu parasita A mamífera uterina, coloniza a minha vida A mamífera, a mamífera tem ovário, se realiza me fazendo de otário A mamífera com trompa de falópio, sua vulva foi meu óbvio A mamífera está gestante, inimiga, lactante A mamífera quer pensão, alimentícia, sem perdão A mamífera me processou, sua justiça me abandonou A mamífera levou meus bens, da sua cobiça, eu sou refém A mamífera foi pesadelo, eu acordei, que desespero A mamífera uterina, usou sua barriga A cobiça da mamífera, ela é meu parasita A mamífera traz desespero, eu prefiro Um puteiro, protegido, sempre sozinho Seguindo o meu próprio caminho